Ao contrário do discurso adotado por ele em relação à cloroquina, para a vacina, Bolsonaro disse que é necessária a comprovação científica da eficácia antes do uso. Uma vacina, por exemplo, desse país, vocês em 72 horas vão deliberar? Que eu vetei isso daí. O Congresso deu um bom veto. Nós temos que fazer certas perguntas, certos questionamentos, a sua de contas, né? Nós não podemos ser irresponsáveis, uma vacina que não tem comprovação científica, né? Tem comprovação nos seus países, nesses outros países, né? Mas não tem aqui no Brasil, nós temos que ver, nós não podemos ser irresponsáveis de colocar para dentro do grupo de uma pessoa uma vacina. Tem um projeto na Câmara, lamentando, que obriga a tomar vacina. Se não tomar vacina, se não usar máscara, é cadeia. Não tem cabimento um projeto desse aqui. Eu acho que tem que ser uma campanha de conscientização. Você vê que tem muitos médicos dizendo já que essa máquina não protege bolhufas. Bolhufas é outra farsa que tem pela frente.